Olá a todos, aqui é Igor e Maritza. Vamos apresentar para vocês uma partida de Rialto. Rialto é um jogo que saiu esse ano, foi lançado agora em 2013, e é um jogo de controle de área, de gerenciamento de recursos e controle de área. Nós vamos competir para a maioria em seis distritos de Veneza, e aqui são seis rodadas, o jogo passa bem rápido, é uma hora, o jogo é bem simples também. Então nós vamos competir para ganhar pontos, o primeiro lugar vai ganhar a pontuação do local, o segundo é a metade e o terceiro é a metade da metade. E quem fizer primeiro, colocar os conselheiros dele, nossos carinhas, nossos bonequinhos aqui, nos três distritos azuis, ganha cinco pontos, nos três distritos cores quentes aqui, ganha cinco pontos dessa parte, e as construções também, cada uma tem a pontuação delas, são quatro níveis, então vale um, dois, três e quatro, são esses os pontos do jogo, basicamente. A gente começa com cinco conselheiros, aqui, ou cinco nossos carinhas e um dinheiro. A Maritza começa com dois e cinco também, e aqui tem a ordem do jogo, que é aleatória. Por enquanto eu botei assim, então eu vou começar, a gente chama a ordem do Dodge, né? E a Maritza começa escolhendo uma construção para ela. Ah, gente, sim, o jogo é uma construção. Eu vou querer o de cartinha aqui. Tá. Então, esse daí, vamos mostrar. A construção verde, ela vai colocar no tabuleiro dela. Eu vou querer o de... pode ser esse aqui. Upgrade. De upgrade. Deixa ele aqui. Agora, eu vou tentar arrumar aqui um jeito. Nós vamos montar o tabuleiro para começar a fase 1 do jogo. São seis cartas abertas, três pilhas aqui. Seis? Seis. Vai ficar muito bom. Vamos botar aqui para cima, para ficar visível. E a Maritza. Eu vou escolher primeiro uma dessas pilhas. Então, são as ações do jogo, né? É a ação do Dodge, que é o chapéuzinho aqui. A gente tenta competir pela oposição inicial do jogo. A de colocar com o conselheiro, que é o conselheiro, dinheiro, gôndolas, que nós vamos explicar, construir e só. Esse daqui é o Coringa, que vai aparecer no jogo também. Deixa eu ver o que eu vou querer fazer. A ponte. A ponte. Eu vou querer essa daqui, ó. Esse bolinho é meu. Então, eu pego seis cartas, que são as seis cartas, e mais duas do bolo. Então, eu estou com oito cartas. Eu vou ter que escolher e descartar uma para jogar com sete. A gente joga com sete. A Maritza. Esse aqui. Pegou do meio. Esse daqui vai ser descartado. Ah, não. Continua aqui por enquanto. Não, Maritza. Eu vou usar minha habilidade. Aí é o seguinte. Nós estamos na fase um. É onde eu uso os prédios verdes, né? A Maritza pode colocar uma moeda em cima do prédio. E o que ele faz? Então, assim, normalmente a gente vai jogar com sete cartas. Eu vou ter que descartar uma. Então, a Maritza usou a habilidade dessa construção. O que ela faz? Ou ela pega uma carta dessas aqui abertas, ou ela pega três cartas do bolo para a mão. Vai querer essa? Vai pegar três. E, mesmo assim, ela vai ter que diminuir a mão até ficar com sete. Mas aí ela tem mais opção de jogo, né? Então, usou uma vez, a gente deixa guardadinha assim. No final da rodada, a gente tira essa moeda. Para falar que você não pode usar mais aquilo ali. Aí, então, isso daqui ela não quis. Isso daqui a gente vai botar para cá. E eu vou escolher. Eu vou mostrar para vocês a minha mão aqui, ó. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descartar... Eu vou descartar... Uma dessa daqui. Não, eu vou descartar uma dessa daqui, ó. Tá? Essa aqui eu não quero. Então, eu vou embora. E eu fiquei com essas daqui. São sete, né? São sete cartas. A Maritza vai decidir ali. Eu também descartei duas. Então, tá bom. E aí, começa o jogo. Aí, são resolvidos em fases. Nessas horas, a gente pode usar as construções amarelas, mas ninguém tem construção amarela também. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer... Ah, peraí, faltou agora. Nós estamos jogando a versão do jogo avançado. Você pode jogar só duas pessoas normais. A versão avançada, a gente tem um jogador falso aqui, né? E ele vai abrir. A gente vai ver o que ele vai fazer. Ele sempre dá preferência para colocar conselheiro. Nós vamos ver. Ele tem um coringa. Então, isso aqui é conselheiro dele. Ele vai fazer ponte, gôndola, dod, dod de novo, dod de novo. Só para ajudar a gente aqui. E mais um. E mais um coringa. Então, ele vai fazer um conselheiro só. Então, a gente tem que levar em conta isso daqui para resolver as coisas em ordem, né? Então, vamos lá. Eu vou botar isso para cá. Quem está na frente do dod sou eu. Eu que tenho que abrir o jogo com... Com o dod mesmo. Com o dod mesmo, né? Então, assim, eu tenho que abrir o jogo com as cartas de dod. Vou deixar assim. Acho que dá para visualizar. Então, eu vou colocar dois dods. Estava afim. De pegar, né? Mas o jogador... Ah, não. Primeira Maritz agora. Então, vamos fazer assim. Está rodando. Eu, ele e você, tá? Tá. Só para a gente saber a ordem aqui. Não vou colocar. Não vai colocar. O jogador coloca três. Então, como é que funciona? Para cada carta dessa daqui, você vai andar uma na posição do dod. Eu estou na frente. Começa com quem está na frente. Eu ando duas. Uma, duas. E o jogador branco anda três. Um, dois, três. Aí agora, como ele tem a maioria, ele ganha o bônus. O bônus dele é andar uma a mais. Acabou essa fase. A fase do dod é descartada. Agora a gente vem à fase do dinheiro. Jogar cartas de dinheiro. Eu vou, eu já sei que ele não tem. Então, a Maritza. Ah, não. Sou eu. Quem ganhou a última foi o jogador. Aí rodando é a Maritza. Isso. Não tem. Não tem. Eu tenho uma. Então, eu ganho uma moedinha. Olha aqui. Uma moedinha. E, como eu fui o que tive mais, eu ganhei uma moedinha de bônus. Vamos lá. Acabou a fase do dinheiro. Descarta isso daqui. Vem à fase da construção. Quem ganhou a última rodada é que começa. Como eu que ganhei, eu vou ter que começar. Eu vou com três construções. Caramba, Ivo. Você está na minha frente. Isso. Então, assim. Todos os desempates do bônus vão ser feitos pelo... Quase todos. Só tem uma que é exceção. Vai ser feito pela ordem do dod. Então, é muito importante no jogo. Hum, que droga. E eu vou pegar, então... Nossa, eu tinha calculado muito ainda. Agora eu vou pegar uma só. Uma só, tá? Então, como que funciona? Para cada carta de construção que você jogar, você vai poder construir um nível das construções ali. Então, por exemplo, eu joguei três. Eu posso pegar as construções de nível três. A Maritza pegou uma só. Ela pode pegar uma de construção dessas aqui. Como eu ganhei, eu tenho a maioria, eu tenho mais um nas cartas. Então, eu posso pegar construções de nível quatro. Então, eu começo... Deixa eu ver. Eu vou querer essa daqui, ó. Nível quatro, uma amarelinha. Eu transformo uma carta em outras duas. Como se fossem duas cartas. Duplico uma carta para outro tipo, né? Então, se eu venho para cá... Isso. E a Maritza pode pegar de nível um. A dupli grade. Ok. Acabou a construção. Vem agora a fase de ponte. Então, como que funciona a fase de ponte? Todo mundo tem que jogar a carta de ponte. Eu que ganhei a construção, eu tenho que voltar. Eu não vou construir ponte. É ele, né? Ele constrói uma. Eu vou construir duas. Então, olha só. Ela usou o Coringa. Ela colocou uma carta de ponte e um outro. Como que funciona? Cada ponte que você constrói, você ganha um ponto. Então, ela ganha dois pontos. Um. E aqui é ruim de ver. Deixa eu passar para cá. Um, dois. Um, dois. Para cá. E como ela ganhou? Um a mais. O jogador NPC, ele não marca pontos. Aí é o seguinte. Quem ganhou o bônus da ponte vai comprar um tile desse daqui, que é um tile de ponte e posicionar em qualquer lugar no tabuleiro. As pontes... Ah, só mais uma coisa. Eu não construí ponte. Então, quem não constrói ponte, não ajuda, volta um ponto. Então, eu estou com menos um ali. E é o seguinte. O tile de ponte é que vai definir aonde que... Quanto valem os distritos, né? Não sei se vocês repararam, não tem ponto no tabuleiro. Então, esse tile aqui especificamente vai botar cinco pontos no distrito e quatro no outro. Ela que decide onde vai posicionar. Eu vou colocar... Ah, é só uma coisa que eu não falei. Nós estamos disputando nessa primeira rodada esse local, tá? É o um. Então, ela colocou cinco pontos para aquele e quatro pontos para o próximo. E agora, acabou a ponte, vem a fase de gôndola. A gôndola é como a gente ganha esses carinhas aqui. Quem ganhou foi a Maritza. A Maritza aqui volta primeiro. Esse aqui, ele tem dois ou tem dois? É um só. Ele tem um conselheiro. Então, tá. Então, eu vou voltar. Eu vou colocar duas. Vai voltar? Voltar. O que é voltar? Ué, eu vou começar a outra. Ah, entendi. Então, ela está indo com duas gôndolas. Eu tenho que colocar depois. Eu não vou. Passei a gôndola. Veio outro jogador e colocou uma aqui. Então, a Maritza ganhou as gôndolas com duas. O que ela faz? Ela vai pegar dois conselheiros aqui. Conselho, men, sei lá. O que é isso? Vereador, sei lá. Coloca isso para lá no seu tabuleiro. E, como ela tem a maioria das gôndolas, ela vai pegar um tile de gôndola e vai colocar no tabuleiro. Essa é a menor pontuação que tem. Então, assim, ela vai matar um possível lugar de ponte e vai diminuir os pontos desse local. Só que onde ela colocar isso daqui, ela pode colocar um conselheiro do estoque para um desses dois lugares. Então, ela põe os dois. Pois é, eu estou só pensando aqui. Eu sei. Pensando onde que... É, mas isso do jogo não faz muita diferença. Eu quero colocar um que vai aqui nesse um. É aqui ou por aqui? Você vai diminuir esse lugar que você... É porque eu quero colocar... Ela tem que pensar as coisas. Olha a quantidade de cartas que você tem. Abre a mão aí. Duas. Duas. Essa informação é super importante. Eu tenho uma só. Então, assim, na próxima fase, no máximo que tem, eu já vou... Se ela tem duas, se ela deixou dois caras, eu já vou começar com uma cartinha só. Eu dei mole. Dei mole. Liguei errado. Vai, mas tudo bem. Vai lá. E aqui é a quantidade de carinha que a gente vai pôr, né? Eu vou pôr... Tá. Então, eu vou mudar. Isso aí. Vou pôr aqui. Pronto. Beleza. Aí eu posso pôr um carinha? Isso. Aí, daqui. Do estoque. Vou pôr aqui. Certo. Ela já pegou aquele lugar lá. E agora vem... Isso aqui acabou. Vem a fase. Acabou a gôndola. Vem a fase de conselheiro. Se você não tiver carta de conselheiro... Quer dizer, ela tem que começar. Você começa. Eu tenho dois. Ela tem dois. Aí vem eu. Eu tenho um só. Devei errado. E vem o nosso amiguinho ali. Se você não tem a carta do local, da fase, você pode abrir com o Coringa. Só que, para abrir o jogo, dois Coringas valem como uma carta só. Então, assim, ele vai de conselheiro. Ele sempre vai de conselheiro. Os Coringas dele sempre vai de conselheiro. Ele coloca um também. Então, a Maritza começa. Ela coloca três. Tem que vir do estoque dela. Então, você tem que administrar aquilo ali. Para você não ficar sem. Três. E eu tenho que colocar o número onde o carinha está. Isso. Onde está o pininho ali. Três. Eu coloco uma. E ele coloca uma? Isso. A Maí colocou três porque ela tem um bônus, né? É, dois. Um bônus no local. Tá? Acabou a rodada. Tá? Então, basicamente, esse é o realto. A gente vira aquele ali. E vão continuar disputando. Ah, isso vai para o dois? Isso. Ele vai para o dois. O legal desse jogo é que o controle das pontes... Até o final do jogo, até completar todas as pontes, você não sabe quanto que valem os locais. Então, assim, você tenta manipular tanto a sua maioria quanto a pontuação do jogo. Isso é muito legal. Ficou muito bacana. Então, agora é a hora de ativar as construções azuis. Tá? Fase três. Vai querer ativar a sua construção? Vou ativar. Vou dar um upgrade. Vou dar um upgrade nessa. Então, ela está usando a construção azul. A primeira lá. Ela permite dar um upgrade. Ela volta uma e pega um de um nível abaixo. Opa. Então, o que ela vem? Mostra aqui. Vem a construção. Se ela colocar uma moedinha nessa na próxima rodada, ela pode jogar com oito cartas. Ela ganha uma carta a mais. Então, pode ir para lá. Tá? E é isso daí. Essa é a mecânica básica do jogo. Eu vou dar só um pause para fazer a distribuição de cartas, para não ficar muito maçante. E vamos lá. Então, estão aqui as cartas. E agora quem escolhe primeiro é quem está na ordem do dodge. Tá? Então, sou eu que estou na frente. Eu que vou escolher primeiro. Deixa eu ver. Eu vou querer... Vou querer... Isso daqui tem muito coringa e muito dinheiro. Minhas construções... Eu vou querer isso daqui. Não, tem muita ponte. Eu estou lá atrás nas pontes. Vou querer esse daqui. Vou usar esse daqui. Aí eu tenho que escolher uma. Eu vou querer este. Certo. Esse aqui vai ficar aberto. Aí agora é a hora de usar as construções. A gente precisa pegar... Ah, mais duas está certo. Daqui. 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 Mal. Aí eu vou descarte. Eu quero descarte. Vou pegar duas. Eu não vou usar a minha habilidade porque eu não tenho moeda. Não tenho moeda? Três, seis, sete. Vou descartar uma. Eu vou descartar uma aqui. Preciso disso? Deixa eu ver. Preciso. Então, eu vou descartar uma aqui. Eu descartei a uma. Descartar uma aqui. Certo. Aí, ela não usou nada, não usou nada. Esse aqui vai embora. E eu abro o nosso amiguinho aqui. Conselheiro. Aqui. Ele vai pegar dinheiro. Muito dinheiro. Opa, vergonha mais. Vai fazer gôndola e ponte. Estamos usando a ordem dele. Três, seis, mais uma. E ele vai no dodge também. Então, começa a julgar. Quem está na frente é ele. Ele joga mais um do dodge. Depois dele é a Maritza. Então, ele vai subir ou não? Vai. Eu vou dois. Dois. Ela está indo com o Coringa. Dois dodge. O que farei? O que farei? O que farei? Se ela subir dois, olha só. Ela para a pecinha dela em cima da minha. Parando em cima da minha, ela tem prioridade na minha frente. Então, eu vou jogar um dodge. Então, como é que ficou? Ah, a Maritza está com dois, né? Poxa vida, poxa vida. É isso mesmo. A Maritza vai subir um a mais e ela vai acabar em cima de mim. Então, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que usar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a minha construção agora. O que ela faz? Eu queimo uma carta para transformá-la em duas. Então, eu vou queimar uma carta. Eu vou botar um dodge. Está aqui. E eu vou queimar uma carta de ponte. Então, são três. Três dodges. Então, vamos lá. Quem está na frente ao nosso amiguinho ali, ele vai andar uma. Depois sou eu. Eu vou andar três. Um, dois, três. A Maí anda duas. Eu andei mais. Ganho mais uma ali também. Assumo a liderança no dodge. Então, agora os empates são mil. Isso é muito importante. Agora vem a fase do dinheiro. Quem ganhou fui eu. Eu que abro com o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não quero dinheiro agora. A Maí é dois. Dois do Bones. Vou botar assim que eu acho que eu pareço melhor. Então, os dois empataram aqui no dinheiro. Só que quem está na frente é ele. Eu ganho dois só. Ela ganha dois dinheirinhos só. Põe embora o dinheiro. Agora vem a fase do construção. Vai querer construir? Não vai construir. Não vai construir. Eu vou construir uma. E ele não constrói. Então, eu mandei na construção. Eu pego uma carta a mais. Eu vou querer essa daqui. Que põe uma moeda nela. Eu ganho um ponto de vitória. E um conselheiro. Vem pra cá. E eu mandei na construção. Então, eu mandei na construção. Eu tenho que abrir o jogo na próxima. Pontos. Pontos. Eu sei que ele vai abrir com uma. Eu vou abrir com duas. Pontos. Eu não vou colocar pontos. Então, ele vem com uma. Eu ando três pontos. Porque... Ganhei a maioria. Ganhei a maioria. E eu volto um. Um, dois, três. A maioria volta um. Tá ali. Isso aqui é meio ruim. Que dava no menos um. Um, dois, três. Exato. Tá bom. E... Volto ali. E eu escolho agora as pontes. Tá? Eu escolho como que eu vou pôr as pontes aqui agora. Ah... Eu vou pegar uma aqui. Que tem que pegar a ponte. E a uma que dá seis. Tá vendo? A pontuação maior. A maior pontuação ali. Vamos ver. Um... Eu vou colocar... Aqui vai ser o dois. Eu vou colocar aqui. Vou tentar no futuro ele pegar esse lado. Vamos ver se vai dar certo. Nesse eu não tenho muita fé. Agora vem a parte de... Gôndola. Quem pegou a ponte foi eu. Não é isso que você? Foi eu. Eu vou colocar uma ponte. Uma gôndola. Ele vai colocar uma. Eu vou colocar duas. Isso. Então a Maritza pegou... Eu vou pegar lá do... Daqui uma. Eu pego três. Porque eu ganhei a minha ponte. Não, não. Você não pega dois. A terceira é aquele que vai direto com a montaia. Com a montaia de ponte. Ah, é verdade. De gôndola. De gôndola. De gôndola. Você pega esse aqui e coloca no lugar. Eu vou pegar e vou colocar. O problema é que eu abaixo, né? Se eu colocar. Isso. Aí você tem que ver. Ela tem que mais ou menos prever aonde que ela vai perder para ela diminuir a pontuação no jogo. Assim, você não consegue ganhar todas as lutas, né? Então ela tem que ter um time certinho para ver a hora que ela vai perder e ela colocar lá. Então, ok. Eu vou colocar aqui. E aí eu pego um e vou descer aqui. Certo. Então ela já tem dois lugares nos azuis aqui. Se ela colocar um bonequinho aqui, ela ganha cinco pontos. Ela diminuiu esse local aqui que ela está achando que eu vou ganhar aqui, né? Provavelmente. E acabou a gôndola. Agora, conselheiro. Ok. Eu volto. Ela volta com quantos conselheiros? Eu tenho um só. Um só. Ele tem dois. E eu tenho um também. Tá? Então, pega do seu suplemento. Coloca. E ele vem com três, que ele ganhou. Acabamos a fase... Ah, usar as construções azuis. Eu tenho duas. Eu tenho a de upgrade. E tenho a de upgrade. Poderia pegar a mesma. Eu vou dar upgrade. Eu não vou dar upgrade agora, não. Mas eu vou fazer essa daqui. Eu vou ganhar um ponto de vitória. E um conselheiro. Então, ganho um ponto de vitória ali. A Maí já deu upgrade na dela de... Já fez a melhoria. Então, essas cartas são descartadas e a gente prepara a próxima rodada. Eu vou parar aqui esse vídeo. Eu vou fazer duas partes. Apesar de agora ele ir mais rápido. Nesse início a gente explica mais. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Você já viu basicamente a mecânica. Só que a disputa pela pontuação e os distritos, vocês ainda não viram nem quem pega primeiro as regiões. Então, eu vou fazer uma segunda parte. Vou botar um link aqui, provavelmente. E até a próxima.